Fala aí rapaziada de boa, mano, eu me chamo Davi, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo de Fortnite Agora as 10 da manhã foram disponibilizadas a skin da Rainha do Cubo, pode pá? Então vamos tá vindo aqui essa skin, como que também é o Peixotum da Rainha do Cubo E quais são as missões aí, tá? Não vou ensinar a fazer, mas eu vou mostrar quais são as missões dela, beleza? Então já vai deixando o like rapaziada, se inscreve no canal e sem muita relação, bora! Tá, então vamos vir aqui em Rainha do Cubo e depois eu mostro o Peixotum dela Tá, então essa é a skin aqui da Rainha do Cubo, cara, eu vou dar nota 8 pra essa skin, tá ligado? É, não sei se vai, tipo, agora eu acho essa da hora, mas eu acho que é uma skin do tipo que vai enjoar, mas eu achei legal, tá? 8 eu acho que não é uma nota ruim, e a missão, vamos ver, sobreviva círculos de tempestade enquanto carrega uma arma do Cubiverso Então é bem fácil até, tá rapaziada? É só você levar uma arma do Cubiverso e sobreviver por um circo de tempestade Ah, e vestirem, né? Ah, velho, ah não, mano, eu achava que era a bolsa, isso, velho Não tem bolsa? Ah, eu jurava que essa ia ser a bolsa, ia ser mó da hora, pelo que eu vi, na verdade, é só um bagulho aqui GG Mas enfim, mesmo assim, é muito da hora, o que tem que fazer pra conseguir? Elimine um jogador com uma metadeadora do Cubiverso Cara, até agora tá isa, gente, fácil demais, né galera? Então é de carregamento, a corte da Rainha Beleza A bolsa, temos a Vortex Cubo Cúbico Uma bolsa tá da hora, né rapaziada? Mas eu preferia que vocês fossem GG aqui, mas tudo bem E aqui, Rainha do Cubo, Obvesseração Muito legal, mas eu prefiro ainda mais, ainda assim, esse estilo Conclui todas as tarefas da Rainha do Cubo, página 1 Então conclui tudo, e você já ganha essa, tá rapaziada? E careta, Realidade de Regia Realidade de Regia, não gostei muito não Rosto de Regia, não gostei muito não Música, depois nós vamos ver É, edição da Rainha Nossa, estró, véi Que que é isso, asa delta, nossa Que estró, asa delta Mano E a Rainha Rainha do Cubo, ruína da ilha Tá, tem que desbloquear a página, ó Não sei Rapaziada, a música não vai dar pra mostrar Tem que tá ela desbloqueada, pelo que eu vi, tá? Fecha o tom da Rainha do Cubo Desbloqueado Você que conseguir ela, provavelmente é Obtenha a Rainha do Cubo no passo Que você já ganha o peixe o tomzinho dela Beleza? É isso tá galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se você gostou, não se esqueça de deixar o like E também se inscreve aí no canal Compartilhe E é isso rapaziada Então Palme Rainha do Cubo aí Chegou Amém 이